Fala aí pessoal, Leonardo Cunha, Underground Forces na área, trazendo pra vocês o lançamento de um novo quadro aqui no canal Underground Forces, tô falando do Intervenção. Qual a finalidade do Intervenção? Você que tem uma banda, lançou um álbum, um clipe, tá precisando de um apoio na divulgação, manda pra gente que a gente toca pra você aqui, divulga no nosso canal na faixa, cara, bacana. Você que tem um zine, tá precisando de um apoio na divulgação, entra em contato com a gente, um adistro, tá precisando de mostrar seu catálogo pro pessoal conhecer mais seu trabalho, entra em contato com a gente, essa é a nossa finalidade, divulgar e fortalecer ainda mais a nossa cena. Gostou? Tá com interesse? Entra em contato com a gente que a gente explica melhor o projeto pra vocês. É isso aí. E pra começar o nosso programa, vamos começar com um clipe de uma banda que já esteve aqui no nosso canal. Tô falando do Holocausto War Metal, cara, que vai chegar com um chulo pesado aí. Vamos começar com o Holocausto War Metal, com o clipe Guerra, só na caixa. Exércitos marcham de noite, mochilas pesadas, suportam a dor, calor, chuva, frio e ver, perigo, perigo, morte e terror. War Metal, com o clipe Guerra, só na caixa. Tinerais bem potentes, vai para ações, que simula ações, ações das respetões. Empurrar o vento, dentro do soldado, forró na importão, a máquina de guerra. War Metal, com o clipe Guerra, só na caixa. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o que a gente chamou até de sacrifício de sangue, por assim dizer, que é toda essa questão de manipulação de massa. E começamos também a imaginar isso e trabalhar uma capa que trouxesse essa linha. E aí a gente, conversando com o desenhista, a gente imaginou uma árvore onde ao invés das folhas estarem caindo ressecadas, estarem caindo corpos e uma cidade ao fundo toda destruída, que é reflexo do que o ser humano vem fazendo com o planeta e com ele mesmo. Então foi nessa pegada. E como está sendo a aceitação do álbum? O álbum tem tido uma boa aceitação por parte do público, a crítica também tem feito resenhas enotecendo o trabalho. Então a gente percebeu que nosso objetivo foi conquistado. Conseguimos atingir o público que a gente desejava, o público antigo e o público novo. Até inclusive as críticas têm colocado isso, que é um disco que remota aos anos 90, 80, 90, mas que não deixa de ser atual. Então isso para nós foi gratificante, está sendo gratificante. E a banda colocou a banda num patamar que ela estava almejando desde o início. O Sepulcral Voice é uma banda que já está na cena desde os anos 80, mas só agora em 2020 que vocês finalmente lançaram o debut da banda. Qual foi o motivo dessa demora? O que gerou essa demora imensa da banda lançar o seu primeiro full álbum? Primeiro que a gente, quando a gente iniciou, você tinha uma porta de entrada apenas para o mercado, por assim dizer. Lógico que tinha outras gravadoras, mas você tinha um grande nome que é a Cogumelo. E a Cogumelo tinha N bandas, N títulos já consagrados e bandas ali na fila de espera para ser lançada. E o Sepulcral Voice não teve tempo de chegar e de aguardar isso acontecer, por motivos pessoais nossos, de vida profissional, vida pessoal. Nós tivemos que suspender as nossas atividades e aí ficamos num hiato de mais de 20 anos. E aí a gente não lançou nenhum material oficial, por assim dizer, via gravadora. Nós retornamos em 2015 e nesse retorno de 2015 nós conversamos o seguinte, a gente quer gravar um disco, mas a gente gostaria de não ter que gravar um disco e lançar ele totalmente independente. A gente queria também fazer, como foi no passado, eu consigo uma gravadora e essa gravadora aposta na banda e lança o álbum da banda. E aí eu tive a felicidade de conversar com o Adria da Desirai, acredito que foi em 2018, para lançar esse álbum. E aí sim a gente partiu para essa, em definitivo. Nós lançaríamos de qualquer maneira se não tivesse uma gravadora, mas não seria algo que a gente estaria satisfeito em fazer, pelo menos no primeiro disco. E aí nós fomos felizes de ter conseguido isso aí, e aí está aí um pouco essa demora. Digo, essa demora de 2015 a 2019, né? Mas é isso. Fala aí pra gente, Luiz, sobre a campanha que o Seppucral Voice está fazendo para o lançamento do seu primeiro clipe. Conta aí pra nós sobre essa empreitada. Então, no início da banda, como a gente era jovem, né? Estavam começando a trabalhar, coisas muito difíceis. Nós tivemos essa ideia de uma rifa, na época até para fazer uma demo. E as pessoas compraram essa ideia da banda, de participar da rifa, para que ia ajudar a banda a gravar a sua demo. E a gente resolveu retomar essa ideia, né? Num período de crise, nesse período de pandemia, né? Que a banda não está gerando caixa, não tem shows, não tem nada. Está tudo parado. Só tem esses shows virtuais que são mais para a banda não ficar parada, mas não tem. Dificilmente você vai monetizar isso aí, né? Então, a gente tornou a pensar nesse assunto. Por que a gente não tenta uma rifa? Para fazer um videoclipe. Porque a ideia agora é, com esse álbum, um videoclipe é super interessante, né? E a gente fez alguns lyric videos, alguns playthroughs, né? Mas um videoclipe, ele tem todo um apelo, toda uma visão das pessoas, né? Ele agrega demais. Então, a gente partiu para essa ideia. E até colocamos nas nossas redes sociais da banda. Lá está descrevendo o regulamento, como que essa rifa está funcionando. Os resultados têm sido muito bons. É, praticamente 90% já das pessoas adquiriram já as suas rifas. Para que a gente possa fazer um sorteio de brindes. Nessa rifa, a gente está contemplando duas camisas da banda. Desenhos diferentes. Uma da capa e outra de um desenho que o próprio Ronaldo Ronsetti concebeu. Uma caveira da morte. O álbum Ivo Nero Rest. O adesivo, patch, isso do Sepulcro Alvarez. E aí, agregamos ainda mais que bandas parceiras resolveram comprar a ideia de impulsionar isso. Então, a gente recebeu do Valério, Holocaust War Metal, um disco. Do Certo Porcos via o Rodrigo Fierre, o CD Split com o Agatoclis. E o Robert Coelho, ele forneceu três copos de chope, três canecas de chope com as logos das bandas. Sepulcro Alvarez, Certo Porcos e Holocaust War Metal. E o Ronaldo também cedeu dois CDs do Impulity. Então, ficou bacana. Tem bastante brindes. E a galera que estiver na disposição de ajudar, nós contamos com o apoio. Obrigado, Leonardo. Valeu pelo apoio. Tamo junto, cara. Abraço. E eu? Bom, essa aí foi a entrevista com o grande Luiz, da Sepulcro Alvarez. Essa clássica banda daqui da cena de Minas Gerais. Espero que vocês tenham curtido. Na sequência, eu vou mostrar pra vocês as resenhas de alguns CDs que nós recebemos da Songs of War Distro. Essa distro aqui de Minas Gerais especializada em Black Metal. Confira aí. Minas Gerais especializada em Black Metal. 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 E aí? Curtiu os lançamentos da Songs of War Distro? Gostou? Entre em contato com o Adriano, da Songs of War. E peça o catálogo completo. tenho certeza que não vai te decepcionar altamente qualificado parceria selada aí do Intervenção Underground Forces com a Songs of War, beleza? Bom pessoal, na sequência eu trago uma entrevista com o Alan da banda Inventor, o Inventor pra quem não conhece é um duo de black e doom metal aqui de BH, muito boa sonoridade mórbida, pesada na medida certa, altamente qualificado lembrando que dia 12 de março agora os caras estão no Road Crew Online Festival, ao lado de grandes bandas da cena, não perca, marca aí dia 12 de março, Inventor no Road Crew Online Festival confira em sair de uma entrevista super exclusiva com o Alan, então, da banda Inventor aqui no Intervenção Underground Forces. Pra começar aí, Alan, fala pra gente, como é que foi a gravação do single Ventos Úmidos de Sangue do Inventor? Fala pessoal primeiramente aí agradecer ao meu brother Leonardo e a todos aí do canal Underground Forces, é um grande prazer mesmo estar aqui falando com vocês e agradeço bastante também o interesse em conhecer um pouco do trabalho do Inventor então o Inventor é uma banda de BH, Minas Gerais e que segue uma proposta ali do Death Doom Metal mais old school e acabamos de lançar o nosso primeiro single a banda existe há alguns anos né, desde 2008 e porém a gente a gente lançou o nosso primeiro single agora dia 14 de janeiro 2021 então assim foi bem legal bem legal a gente essa ideia toda começou meados ali de 2020 eu tive essa ideia de de retornar com a banda junto ao meu brother também Gleitson Vitalino né que a gente é um é um duo então ele faz o baixo e vocal e a gente teve a ideia de voltar eu tive a ideia falei com ele ele prontamente também já tava afim de fazer um som e fomos embora procurei o Alan Wallace da banda Eminence que também é um produtor de mão cheia ele já me colocou em contato com o André Damian que também é do Paradise in Flames também do estúdio maçonaria do áudio e os caras compraram a ideia assim na hora que escutou um pouquinho da própria música que é é a ventos úmidos de sangue não tinha nome ainda não tinha muita ideia do que seria mas os caras compraram a ideia e e fomos embora chamamos também para os ensaios e e pra ajudar nas gravações o o Denis né que tava com a gente até há pouco tempo aí é ele ajudou nas gravações é compôs o solo desse single ajudou na 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 criação de algumas coisas e e contribuiu bastante com a gente e durante as gravações a gente sentiu a necessidade do do da guitarra base né com um pouco mais de de peso tal e eu chamei o Alan também o Alan Wallace pra ver se ele gravava com a gente ele também topou na hora e acabou que ele gravou com a gente as bases o Gleidson gravou o baixo né o Denis gravou mais a parte dos solos eu gravei a bateria e eu e Gleidson dividimos os vocais então foi basicamente isso aí foi uma ideia que nasceu mesmo é de 2020 pra cá depois de muito tempo parado a gente decidiu mesmo profissionalizar um pouco mais né o o som do Inventor e ficamos bastante satisfeitos mesmo assim com o feedback da galera e e é isso bom demais adoramos mesmo e como foi a concepção do clipe Ventos Úmidos de Sangue e como está sendo a sua repercussão na cena bom é na verdade essa essa faixa ela não teria um clipe né é que foi curioso porque ela seria uma faixa meio que é apenas pra pra apresentar a banda e a gente já seguir na composição do álbum então ela ela basicamente ela seria uma teria um audiovisualizer igual ela tem no nosso canal e e não teria um clipe e então assim aí a gente aí beleza vamos fazer só essa faixa vamos divulgar pro pessoal conhecer o trabalho e vambora gravar acabar de gravar o disco e quando acabar tudo a gente vê um clipe vê lá mais ou menos isso e acabou que por um apoio assim de 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 ou então é é algumas pessoas que falaram pô essa faixa é legal e eu acho que vai ser legal fazer um clipe dela é já já trabalha direitinho o o single o próprio Alan também deu essa dica o Vanderson também que tá com a gente né o Vanderson da Fallen 77 os caras falaram vamos lá vamos fazer um clipe dessa dessa música vai ficar legal aí a gente decidiu aí chamamos o Davidson Mainart que é um cara bem foda também assim é na parte visual assim da parada e o cara muito bom o cara tirou leite de pedra é a gente ficou muito satisfeito mesmo com o trabalho dele foi uma coisa bem simples assim não foi nada de super produção a gente foi gravado no próprio maçonaria do áudio onde a gente gravou o próprio single foi no estúdio assim é no estúdio onde o Paradise in Flames ensaia né do André e uma curiosidade que a gente comandou tava eu e Glades a gente chamou o próprio André Damian do Paradise in Flames que tava ajudando na mesa de som durante o clipe pra ele participar então ele participou ali com um capuz ali na cara e ficou até legal né ficou legal é e é isso então foi uma coisa bem simples a gente de início a gente ia arrumar alguns aparatos pra dar um climão assim mais legal é umas velas mas acabou que na hora não precisou assim as luzes já ficaram legais e pra um primeiro clipe a gente ficou bem satisfeito é o feedback tá muito legal é no próprio lançamento na sexta-feira do foi agora dia 19 né na sexta-feira que passou agora é a gente lançou no final do dia e totalmente independente a gente tá fazendo tudo independente não temos é gravadora né então a gente lançou na página da banda mesmo assim e contou com os amigos mesmo é compartilhar e mostrar um pro outro mas assim massa demais todo mundo gostou bastante e e a gente só tem agradecer mesmo a galera que tá que tá ouvindo que tá apoiando é tá sendo muito muito gratificante a gente não imaginava que teria essa repercussão de jeito nenhum a gente só queria gravar alguma coisa melhorzinha quando a gente voltou pra fazer o single e nem imaginou de lançar um clipe dessa forma é a gente tá muito satisfeito muito feliz pra finalizar aí Alain fala pra gente o que podemos aguardar do Inventor para o futuro agora pra um um futuro próximo a gente vai finalizar a composição das músicas é falta pouquíssimos detalhes assim é e voltar de novo pro estúdio e gravá-las vai ter participações também nessas músicas durante o álbum a gente tá até bem contente com as participações né que são não são muitas mas as participações que vão ter serão de ídolos né que a gente escuta desde moleque assim e nunca imaginamos assim que os caras cantariam uma música nossa uma letra nossa então é a gente tá bem empolgado mesmo agora pra pra finalizar o álbum e com certeza mais um clipe de mais alguma música desse álbum vai sair no final é contaremos ainda com a com a com a do Alan Wallace né que é nosso produtor vai continuar sendo e gravando as guitarras do álbum também então isso é muito legal a gente tá bem feliz deu super certo assim a gente ficou muito amigo né então isso ajuda muito no resultado final do trabalho assim as coisas darem certo é planejar show esse tipo de coisa a gente ainda não tá pensando muito apesar que a gente quer muito né é é tocar ao vivo mostrar a energia da banda ao vivo é mas por agora a gente tá bem focado em mostrar mais o trabalho pra galera pra galera escutar bem é durante esse ano todo e acho que 2022 sim a gente já deixa a casa toda arrumada é é já vai ter um tempo de ensaios né pra 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 gente ingressar aí na na nova caminhada aí de shows mas por hora é isso então a gente gravando aí o álbum até início do segundo semestre né pouco mais já vai tá de bom tamanho e no mais agradecer mesmo aí a a a você Leonardo ao ao pessoal aí do underground forces é a todo mundo que tá dando apoio pra gente aí a gente agradece demais e força pra todas as bandas aí é o que depender da gente a gente vai tá sempre pronto pra divulgar e um apoiar o outro é isso que vale valeu bom essa foi entrevista com alan da banda invento que agora lança com exclusividade total aqui no intervenção underground forças o clipe da sua banda ventos úmidos de sangue confira aí de sangue Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh He only figured out Don't settle in the second In the dark Mais escura escondido E ele esplumar Noto está um sumô da terra Nos olhos do medo Que eu te disse sufrirá Mortar e omissão E tudo e tudo causas alucinações E tudo o meu amor E eu te amo esse pensão E todos os olhos do sangue Nos cria o dia enquanto a morte Que nos revela a santa maldição Os olhos abridas na mente Remedre ao silêncio profundo Paralisados de nós A gente não tem que se transformar A gente não tem que se transformar Os corpos e chapa nos devolvam a margem Apenas a tua espécie Viremos para o mar Na testão Sou outra feira Nos olhos o medo E o desejo de queira Mortar em omissão Grito junto com a alucinação Em toda a alma Veia o terra em sentição Viremos 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 Nos guiar do dia em nossa morte Que nos revela apertar a malucação Os olhos não viram da noite Neventam o silêncio profundo Paralizados De nós A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vou botar o descritivo aí pra vocês catarem esse livro, pois já tá acabando, já tá na sua segunda edição. O cara ainda mandou com a dedicatória. Valeu mesmo, Nelson. Tamo junto. Intervenção Underground Force em New York Against Beelzebue. Confira aí. Quem tiver afim de adquirir esse livro, entra em contato com o Nelson. Vale muito a pena. Altamente qualificado. Falou? Na sequência, vou bater um papo com o Fernando Lima da banda Drawned, uma das bandas mais atuantes da cena aqui de Minas Gerais. Confira esse bate-o-papo aí. 2020, o ano da pandemia, foi um ano muito ruim para todos nós, certo? Errado. Para o Drawned foi um ano espetacular. A banda arregaçou as mangas e lançou três ótimos álbuns. São eles, Background The Soundtracks Vol. 1, o álbum de covers que eles foram lançando durante um ano. Lançaram também, Confinement by Sickness, um maravilhoso EP com altas músicas, esse que tô ouvindo aqui atrás. E lançou também Dumbled Alive, um ao vivo com uma compilação de músicas maravilhoso. Altamente qualificado. Fala aí, Fernando. Comenta aí pra nós como é que foi essa empreitada da banda. Saudações a todos. Eu sou o Fernando Lima, vocalista do Drawned. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Léo pela oportunidade aí, pelo convite em participar. Valeu mesmo. Falando dos nossos álbuns lançados nesse período de quarentena, o primeiro deles, foi um álbum ao vivo, lançado apenas no Spotify, Deezer, nas plataformas de streaming. É um álbum que mostra a banda numa formação de cesteto, né? É um álbum de um show de divulgação dessa turnê, que começou em 2019 e se estenderia em todo 2020, mas ela foi interrompida por esse momento, por essa pandemia. É um álbum de cesteto, o Drawned com três guitarras. São duas formações juntas, a do Bonnie Grinder e a do Seventh, né? As duas em uma, tocando músicas de todas as épocas. E, infelizmente, a turnê não pôde dar sequência, as coisas mudaram muito, a banda mudou a formação, e esse disco, ele retrata bastante esse momento e fecha essa etapa da banda. O álbum seguinte é o nosso disco de versões de músicas de várias bandas de heavy metal, trash, death, rock, em geral. Esse álbum, ele é fruto de um projeto de 2019, onde a gente lançava um cover a cada mês, uma versão a cada mês. E esse material, as gravadoras Tales from the Pitch, Caotic Records, Totten Records, Heavy Metal Rock, Rapture Records, elas se uniram para lançar esse disco físico. Então, assim, são todas as músicas que estão no nosso canal do YouTube, compiladas no álbum, mas alguns bônus que só existem nesse disco. É um disco também bastante diferente, um disco legal de uma época diferente, várias influências e músicas que a gente acha importante de tocar, de fazer um cover, na verdade. E, por último, o nosso EP, o Confinement by Sickness, que é um EP feito todo nesse período de quarentena mesmo. Ele foi todo gravado nesse período de quarentena, de confinamento social. A gente gravou duas músicas inéditas, compostas nesse período, com troca de bases online, riffs, músicas, letras, e duas músicas antigas regravadas. É uma versão de Butchery Age, Has Come, e A Who's The King. Então ficou bastante interessante essas músicas em uma versão atual. É um disco que ficou legal, ficou interessante. É isso, a gente tentou fazer o máximo nesse período para o Drawner de não ficar parado, não ficar estagnado, esperando as coisas melhorarem, as coisas acontecerem, que a gente está vendo que ainda não aconteceu nada, está praticamente na mesma. Então a gente está seguindo aí na luta, na batalha, dessa maneira, com esse foco. Não parar. Em Background The Soundtracks, vocês foram lançando várias faixas durante o longo do ano, que no final reuniram-se todas e fizeram um puta de um álbum. E aí, existe a possibilidade de lançar um volume 2 para Background The Soundtracks? Pois é, o Soundtracks é um disco muito legal, ele é muito variado, ele tem um conteúdo às vezes inusitado com versões de músicas que as pessoas não imaginariam de alguém tocar, de uma banda tocar, e de bandas também que as pessoas não imaginariam do Drawner de fazer essa versão. Por isso que eu acho que ele é interessante, é um disco que ele é surpreendente. eu lembro que na época quando a gente lançava o cover no nosso canal do YouTube, toda segunda-feira, na primeira segunda-feira de cada mês do ano, as pessoas ficavam surpresas. A gente começou com músicas mais comuns para o nosso estilo, tipo o Creator, o Carcas, e depois ao longo dos meses fomos soltando o Titãs, o Ratos de Porão, até mesmo a música do Metallica, que foi bem diferente, a gente conseguiu uma versão bastante pesada, mórbida. Então é isso, esse disco eu acho que ele é legal porque a gente arriscou bastante nessas versões, a gente tentou buscar coisas que ficariam boas, ficariam legais, que seriam desafiadoras para a gente arranjar, para a gente fazer uma música legal com esse material. Além das músicas que estão no nosso canal, a gente tem aquelas músicas inéditas que a gente gravou só para colocar no CD, que é o Motley Crue, não me lembro, mas eu acho que tem mais uma. Então é isso, se vocês puderem, confiram lá, porque ficou muito legal. Agradecendo aí a Tales from the Peach, a Caotic Records, Totem Records, também a Rapture e a Heavy Metal Rock, porque foram eles que tornaram possível esse lançamento. Agradeço aí demais a todos que apoiaram a banda nesse projeto. E os fãs também que foram demonstrando interesse em ter o material físico, não só pelo canal. Vocês lançaram ótimos vídeos no canal de vocês, alguns com participações bem interessantes que eu gostei demais. certamente ajudaram a alavancar bastante o canal de vocês no YouTube. Fale pra nós aí sobre esse projeto. Sim, nesse período de quarentena nós fizemos vários vídeos com participações, com diversões de bandas também. Tivemos aí vídeos do Biohazard, tivemos uma galera fazendo o refrão, uma versão da nossa música Third Master, uma música do Bonnie Grinder, com participação da Niena, da Alessandra e da Kel e várias outras, do sarcófago, Midnight Queen com o grande geral do sarcófago, Adriano C. Christ, o Manuel Joker. foi uma experiência massa e músicas nossas mesmo com participação nos festivais online, a gente tocando cada um em sua casa e gravando isso. foi uma experiência legal, diferente, exploramos uma área que não tínhamos muito domínio e fomos crescendo nisso aí com essas atitudes. Nosso canal do YouTube cresceu também bastante, as redes sociais também estamos com muitas novidades, o Facebook, o YouTube, o próprio Instagram. Então assim, cara, nesse período aí de quarentena, de pandemia, a gente tem que se virar, a gente tem que fazer o que dá para fazer, não pode parar e a ideia do Drowned é de continuar sempre nativa, sempre com o pique total. Espero que vocês estejam gostando, quem quiser conferir, que ainda não deu uma olhada no nosso canal, dá uma passada lá para assistir os vídeos, as novidades todas que nós temos. Temos umas partes, uns vídeos com o Drowned entrevistando outras bandas, tem muita coisa, muita coisa, eu vou lembrando aqui e vou falando sem parar, porque a gente está com muito material diferente. Quem quiser dar uma conferida lá, beleza? Bone Grinder, o debut do Drowned completou 20 anos de seu lançamento neste ano, o álbum com a sonoridade super atual, bem intensa. Fale para nós, Fernando, como é que foi a concepção deste álbum e sua gravação? Isso aí, o Bone Grinder está completando 20 anos, é uma longa estrada, é uma história bacana e esse disco ele foi composto na mesma leva que a demo foi gravada, digamos assim, nós conseguimos fazer as três músicas da demo, mas continuamos compondo músicas, então eu acho que ele foi composto pelo que eu lembro da época de 98, 99 até 2000, 2001 quando a gente já estava no estúdio para gravar o disco. Ficamos um bom tempo compondo as músicas, eu acho que é por isso que ele é um álbum bem variado, bem diversificado com ideias de várias épocas, ideias de todo mundo, desde o Tiago que tocou uma época e compôs algumas músicas até quando o Rafael Porto entrou, então assim, é um álbum muito, foi composto muito leve também, muito no sentido de sem pressão, saca? Foi um álbum composto com muita energia, com muito cuidado. Foi uma época bacana, é uma época que o metal estava em alta, estava crescendo, né? novamente, então é o que eu lembro dessa época, dessa época, foi uma época boa e a composição dele foi bem diversificada. O Drawnard sempre escutou metal de todas as vertentes e também outras coisas e também outras coisas tipo hardcore, rock progressivo. Então, é um álbum que teve, ele, digamos que ele já nasceu definindo o nosso estilo, que é um estilo que tem todas as vertentes do metal, um pouco do rock, um pouco do, geral, assim, é um álbum variado, um álbum bem rico em estilos, bem diversificado. eu acho que isso aí foi uma parte muito marcante e que garantiu que ele fosse um álbum inesquecível, um álbum que, após 20 anos, as pessoas ainda gostam dele, falam dele e eu vejo, assim, que tem um certo carinho com esse disco, as pessoas conheceram o Drowned por esse disco, então, assim, é muito interessante, muito gratificante esse disco. Fernando, o que a gente pode aguardar do Drowned para 2021? Bom, 2021, ao que tudo indica, vai ser mais um ano merda, vai ser mais um ano de incertezas, de desgoverno, um ano de, um ano caótico. Então, assim, quem somos nós para fazer planos, para pensar em alguma coisa além do que já está sendo feita, né? A nossa ideia principal é continuar o nosso trabalho online, o nosso trabalho pelas redes sociais, pelo nosso canal do YouTube e soltaremos também em breve mais um EP com umas 3 ou 4 músicas inéditas. Ainda não tenho muitos detalhes sobre esse disco, sobre esse lançamento, mas podem esperar mais um vídeo ou vários vídeos, mais um disco com músicas novas. E isso aí, o Drowned não para, mas também não tem muito o que fazer, o que planejar, é o que temos no momento, esse tipo de atitude, esse tipo de planejamento, assim, mais dentro do isolamento mesmo, dentro dessa, dessa, desse cenário de pandemia. e é isso aí, quero agradecer mais uma vez ao Léo, queria falar que o canal está foda, está muito legal, está crescendo, porque é um canal de qualidade, com boas entrevistas, e é isso aí, Léo, valeu, é o Drowned. E para não deixar passar batido, vamos com um clipe do Drowned aí para vocês, se liga aí. E para não deixar o Drowned. E para não deixar E aí 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 Falou? Isso aí, cara. Se você já é inscrito no nosso canal, meu muito obrigado. Ative as notificações, deixa aquele like lá pra gente. Não é inscrito ainda? Corre lá, se inscreve, apoie o nosso canal, deixa aquele joinha lá pra gente, compartilhe os nossos vídeos e fortaleça ainda mais esse espaço que é seu. Falou? Desde já, meu muito obrigado a todo mundo que tá participando. Um alô super especial ao Alessandro e a galera da Porco Metal lá de São Paulo. Valeu mesmo, brother. Tamo junto. E a todo mundo que segue e compartilha os nossos vídeos e segue aqui o nosso canal. Meu muito obrigado. É isso aí. Até semana que vem com mais um vídeo aqui no Underground Fossas e Stay Heavy.